Música Os estrangeiros que vierem ao Brasil para as Olimpíadas e Paralimpíadas poderão dirigir livremente nas cidades que sediarem eventos relacionados aos jogos. Caso sejam abordados, os motoristas estrangeiros deverão apresentar carteira de habilitação dentro do prazo de validade e um documento de identificação. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito vale de 1º de julho a 31 de dezembro deste ano.